Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff deu posse hoje a quatro novos ministros. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TVNBR. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. A posse ocorreu no fim da manhã aqui no Palácio do Planalto. O ex-presidente Lula assumiu o cargo de ministro e chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, passou a chefiar o gabinete pessoal da presidenta Dilma Rousseff, Eugênio Aragão, o Ministério da Justiça e o deputado Mauro Lopes, a Secretaria de Aviação Civil. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff mostrou o termo de posse do ex-presidente Lula sem a assinatura dela, o que comprova que não houve uma tentativa de obstrução da justiça, como sugeriu o juiz federal do Paraná, que repassou o conteúdo da escuta telefônica entre o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff, conversa essa que foi obtida por meio dessa escuta telefônica. A presidenta Dilma Rousseff afirmou durante a cerimônia que vai lutar contra a criação de caos e convulsão social no Brasil, a partir da operação realizada nesta quarta-feira. E eu estou guardando esta assinatura desse termo de posse como uma prova, ocultaram que o que nós fomos buscar no aeroporto era esta assinatura, que está assinado o presidente Lula, mas não tem a minha assinatura. E, portanto, isso não é posse. A posse ocorreria aqui, porque o presidente Lula, por ter algum problema pessoal para voltar à Brasília hoje, uma vez que a dona Marisa não está bem, não viria. E veio hoje, justamente, para manifestar aqui a sua determinação de participar do governo. Repudio total e integralmente todas as versões. Repudio todas as versões contra esse fato. Este documento foi distribuído ontem para toda a imprensa, quando percebemos que era disso que se tratava. Agora, estaremos avaliando com precisão as condições deste grampo que envolve a presidência da República. Nós temos de superar os ódios e a atuação daqueles que não têm razão, não estão do lado da verdade e não terão força política para provocar o caos e a convulsão social. A gritaria dos golpistas não vai me tirar do rumo e não vai colocar o nosso povo de joelhos. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff também condenou com veemência a divulgação de uma gravação ilegal em que ela conversa com o ex-presidente e agora ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos, sim, diante de um fato grave. De um fato grave. Uma agressão, não à minha pessoa, uma agressão à cidadania, à democracia e à nossa Constituição. Eu tenho defendido a liberdade de expressão e de manifestação. Eu sei também quanto foi difícil conquistá-la. Eu tenho defendido e sempre defenderei a busca da verdade e os princípios necessários para construir cada vez mais uma sociedade, um governo, um país livre da corrupção. Eu quero deixar claro que isso não me fará recuar diante da exigência da mais absoluta apuração dos fatos acontecidos ontem. Convulsionar a sociedade brasileira em cima de inverdades, de métodos escusos, de práticas criticáveis, viola princípios e garantias constitucionais, viola os direitos dos cidadãos e abre precedentes gravíssimos. Nós queremos saber quem o autorizou, por que o autorizou e por que foi divulgado quando ele não continha nada, nada, eu repito, que possa levantar qualquer suspeita sobre o seu caráter republicano. Interpretação desvirtuada, processos equívocos, investigações baseadas em grampos ilegais, não favorecem a democracia nesse país. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, concedeu entrevista coletiva na tarde de hoje para falar sobre as escutas telefônicas realizadas no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo Cardoso, a presidenta da República tem foro privilegiado e essas escutas deveriam ter sido autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. A presidenta da República tem foro privilegiado. E, além disso, pela nossa legislação, a questão do sigilo telefônico de um chefe de Estado, chefe de governo, é questão de segurança nacional pela nossa legislação. Então, quando o juiz Moro diz que nenhuma autoridade está ou pode não ter o seu sigilo telefônico de público revelado, ele não erra. É fato. Só que a questão é quem pode decidir sobre isso. Quem pode decidir, a nosso ver, é o Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, nós achamos que aí houve uma certa situação de precipitação e, obviamente, de descumprimento legal, a nosso ver, devido à vênia de quem pensa em contrário, no sentido de que, se fosse quebrar, divulgar de público, um telefonema dessa natureza, teria que haver uma decisão do Supremo Tribunal Federal, como acontece em todos os casos em que há foro privilegiado. Eugênio Aragão é o novo ministro da Justiça. Ele recebeu o cargo de Wellington Lima e Silva nesta quinta-feira. Aragão assume o posto com o pedido de vigilância contra discursos de criminalização da política. Segundo ele, que é subprocurador-geral da República, o descredenciamento da classe política é prejudicial à democracia. Quem não respeita a classe política não respeita a democracia. A criminalização da política é a criminalização da democracia. Estejamos vigilantes. É muito importante isso para que nós não percamos aquelas nossas conquistas arduamente conquistadas desde 1985. Não aceitemos provocações daqueles que querem qualificar a classe política como um todo, como criminosa. A classe política é a nossa imagem. Se ela tem defeitos, é porque nós temos defeitos também. Nós ficamos por aqui. Outras notícias do Poder Executivo Federal. Você acompanha nas rádios, às sete da noite, na Voz do Brasil, e às sete e meia, aqui na TV, no NBR Notícias. Novidades também em nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau.